Faz carinha de hoje, faz assim, ó, ó, sorri, sorri, faz carinha de mal, de mal, faz carinha de mal assim, ó, de mal, faz assim, cala, ó, cala, fala alguma coisa, fala balão, é, bem alto, balão, 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 mamãe, mamãe, papai, papai, titia, titia, Rita, Rita, Lídia, Rita, Raquel, 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 Tetel, Tainá, Tainá, Tata, Tatá, Tatate, Natalino, Maria, Maria, Dacom, Dacom, Censão, Mamãe, 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 Fernandinho, Irmão, Irmã, 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 Irmã. Tchau. 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 Tchau.